A relação entre fundos de pensão e mercado de capitais é interdependente. As mudanças demográficas são um fator de impacto nas decisões de investimento de longo prazo. A gente recebe agora Carlos André, diretor executivo da BBDTVM. Carlos, qual a mudança mais significativa em uma estratégia de investimento pautada pelas mudanças demográficas? Bom, antes de mais nada, eu acho que nas decisões de investimento, quando se considera o perfil dos participantes de um investidor institucional de um fundo de pensão, deve ser levado em consideração diversos fatores quando dá tomada de decisão. Primeiro, com relação à alocação. Na alocação dos seus investimentos, ponderar questões relacionadas à relação risco-retorno, maturidade do seu plano, o ambiente demográfico e o horizonte temporal que se deseja atingir, e o tipo de perfil de risco, no caso dos planos, sendo de contribuição definida ou de benefício definido. Mercado de capitais como um componente dentro dessa estratégia de investimentos é fundamental, não há dúvidas e como você bem colocou na introdução do nosso bate-papo aqui, eu acho que há realmente uma relação de interdependência entre investidores institucionais, fundos de pensão e mercado de capitais. Mercado de capitais, normalmente, é um provedor de soluções de investimento que tem perfis de mais longo prazo, estratégias que são bastante compatíveis com investimentos temporais de longo prazo, que oferecem, tradicionalmente, excelentes relações risco-retorno, tanto no âmbito da estratégia mais voltada para a renda fixa, e aí falando muito em instrumentos de investimento do tipo de mercado de capitais, emissões de debêntures de longo prazo, a atração de recursos de longo prazo para financiamento de projetos, por exemplo, de infraestrutura, que é algo que no Brasil hoje em dia nós temos um foco bastante grande, tanto pelo governo quanto da iniciativa privada, e canalização desses recursos, seja para financiamento via dívida, seja para financiamento via capital, via equity. Então, eu acho que na montagem de uma estratégia de investimento, os instrumentos de mercado de capitais, sem dúvida, tem um papel decisivo, um papel muito importante. Carlos, o mercado de capitais, ele pode inovar na oferta de serviços e produtos com este perfil para os fundos de pensão? Eu acho que sim, sem dúvida. Existem em outros países algumas iniciativas, por exemplo, na utilização de instrumentos de mercado de capitais para financiamento de projetos de infraestrutura. Em alguns lugares, em alguns países, existem os títulos que são conhecidos como project bonds, que na verdade são títulos de renda fixa direcionados para financiamento de projetos de infraestrutura. No Brasil, nós temos as chamadas debêntures de infraestrutura, que é um projeto semelhante ao que você consegue encontrar em alguns outros países mais desenvolvidos, que tem por objetivo principal tentar atrair o maior volume possível, com a maior diversidade possível de fontes de financiamento, seja de investidores institucionais, por exemplo, fundos de pensão, seja de pessoas físicas, seja de gestores de recursos, no que diz respeito ao provimento de capital para financiamento de projetos. Para terminar, em países mais desenvolvidos, esses produtos já existem? Exato. Como eu coloquei anteriormente, o objetivo é procurar estabelecer títulos que são distribuídos via mercado de capitais e emitidos no mercado de capitais que consigam, de uma certa forma, trazer atrativos e estímulos para investimentos de mais longo prazo, porque, tradicionalmente, projetos de infraestrutura necessitam de financiamento de longo prazo. No Brasil, o grande desafio é conseguir estimular os investidores a, de fato, aplicarem seus recursos em projetos e em ativos de mais longo prazo, que tenham uma relação risco-retorno que seja compensadora o suficiente para atrair e estabilizar esses investimentos ao longo do tempo de maturação dos projetos. Tá certo. Muito obrigada, então, pela participação aqui. Eu que agradeço. Obrigado. TV Abrap no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.